Oi gente, tudo bom? Elaborei uma receitinha espetacular para dar muito brilho e hidratação para o seu cabelo. Se seu cabelo está sem brilho, sem movimento e com pontas secas, vai amar essa receita, pois ela derruba qualquer ressecamento. Espero que vocês gostem do vídeo e não se esqueçam de clicar no joinha, pois isso mostra o quanto vocês gostam das dicas e me motiva a trazer mais. Vem comigo para o passo a passo! Primeiro você vai precisar de 3 colheres de sopa de máscara capilar da sua preferência. E também dê preferência para uma máscara liberada, pois essa receita vai ser aplicada no couro cabeludo. Então é bom usar uma máscara que não tenha proibidos como óleo mineral, né? Essas coisas que entopem os poros. Em seguida, adicione 2 colheres de chá de argila. Pode usar qualquer cor de argila, tá bom? Cada uma tem propriedades diferentes, porém todas são ótimas para hidratação e para ajudar no crescimento dos fios. Tem a argila preta, tem a branca, tem a verde, tem a rosa. E eu estou usando a amarela, que tem grande poder antioxidante, ajuda a hidratar os fios, ajuda no crescimento e combate a queda. Essas argilhas especiais para o cabelo e para a pele são vendidas em lojas de produtos naturais. Agora adicione 1 colher de sopa de vinagre de maçã natural ou própria para os cabelos. Eu estou usando a que é própria para os cabelos, tá? O vinagre de maçã, gente, vai selar as cutículas, reduzindo porosidade, ressecamento e deixando o cabelo com muito brilho e maciez. E por último adicione 1 colher de chá de óleo vegetal da sua preferência. Os óleos vegetais nutrem e dão muito brilho aos fios. Eu estou usando óleo 100% puro de argã. Agora é só misturar bastante até ficar homogêneo. Lave seu cabelo com o shampoo e depois de enxágue retire um pouco do excesso d'água dos fios com as mãos. Aplique a receitinha desde a raiz às pontas, enluvando delicadamente cada mecha. O tempo de pausa são 20 minutinhos. Depois desse tempo é só enxaguar, condicionar e finalize como quiser. O cabelo ganha muito brilho, movimento, maciez ao toque, fica super selado e sedoso. Repita a receita uma vez por semana. Para o cronograma capilar essa receita se encaixa na hidratação. Não guarde sobras e essa receita serve para todos os tipos de cabelos. Quem for loira ou descolorida, cabelos claros, usem argila branca. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí I see everything around you changing again.